Galo, Galo Galo, Galo Galo, Galo Adilson, parece que é um consenso que o time até tem evoluído mas dois empates seguidos tem que sair essa vitória, no fim de semana tem que trabalhar muito para vencer a vitória da Bahia domingo Pois é a gente sabe da importância de uma sequência de vitórias para você poder subir na tabela a gente não está perdendo mas com esses dois empates a gente acabou ficando ali numa situação um pouco mais distante que a gente não gostaria mas a gente segue acreditando e tendo as oportunidades a gente tem outra excelente oportunidade dentro de casa de colar novamente seguir numa invencibilidade bacana então vamos com tudo para tentar vencer esse jogo queria saber se o assunto entre vocês jogadores hoje foi a aprovação do estádio do Atlético e como que vocês receberam essa notícia Bom, eu na verdade acompanhei mais pelas redes sociais que a gente acabou comentando um pouco mais sobre o último jogo e nossas nossas ideias para o para o próximo jogo mas claro veio à tona também achei muito bacana acho que foi parte da evolução já vi as fotos do projeto está muito bacana mesmo então acho que o Atlético está de parabéns aí e gostaria muito de atuar também nessa arena nova aí Adilson observando a tabela do campeonato atlético nesse momento na décima colocação tem que observar o grupo de cima o G6 ou nesse momento tem que observar a parte de baixo da tabela o Galo está a quatro pontos por exemplo do Z4 é complicado a gente claro que quer visar sempre para cima agora não pode subestimar ninguém nenhum jogo nem dentro de casa nem fora nenhuma equipe e dá devida importância para a situação então a gente está ali já bastante tempo nessa situação perto do G6 perto do Z4 então é importante mais uma vez vencer esse jogo do final de semana para voltar a focar mais e se preocupar focar mais com o G6 e se preocupar menos com o Z4 Adilson fora do campo o Atlético está vivendo um período muito intenso tem essa aprovação do estágio em dezembro tem as eleições alguns contratos a renovar como é que fica para vocês jogadores em campo para esse período fora de campo muito intenso não interferir no trabalho de vocês nas quatro linhas bom eu acho que a própria diretoria o presidente estão tendo esse cuidado de deixar que a gente trabalhe aqui se preocupe mais com os jogos com os treinamentos e deixar essa parte para para eles mas tem claro que essa situação de renovações de contratos ela é importante para a gente então ao meu ver depende do nosso desempenho é importante a gente terminar bem o ano muito bem para que todos que precisam fazer um novo contrato ou renovar ou enfim possam fazer um contrato bom bacana permanecer aqui ou fazer um contrato bom se tiver que sair em outro lugar então é importante que a gente termine o ano muito bem Adilson em relação à aprovação do estádio a torcida ficou muito feliz festa foi para a porta da sede deu um entusiasmo muito grande para a torcida quem sabe o time pode utilizar isso também porque o torcedor em campo como o time está oscilando muito não está empolgado com o time quem sabe pode isso ajudar também o torcedor a ficar mais próximo do time e ajudar daqui para frente mais na arquibancada é um fator positivo com certeza se ele for para se isso pode nos ajudar a gente tem que trazer para perto então que se o torcedor está pelo menos mais empolgado com o estádio que traga essa alegria para a gente para os jogos a gente precisa deles sim a gente tem melhorado o nosso desempenho dentro de casa mas a gente precisa ter essa continuidade para melhor então traga essa alegria a situação do estádio mais para frente acho bacana acho que vai ter a sua própria casa vai começar a criar aquela identidade mas situação mais para o futuro vamos trazer o torcedor essa alegria agora para o final de semana Adilson com o cartão vermelho do Elias no final de semana você vai ter um companheiro novo ali ao lado e como o Atlético tem a semana inteira para trabalhar é importante esse período até para ajustar alguma coisinha seja o Iago seja o Roger e o Bernardo que for jogar ao seu lado questões de posicionamento tática, técnica bom eu acho que pelo desempenho que a equipe tem apresentado nos últimos jogos eu não acredito assim que o Roger e o Iago temos o Ralf outros atletas na posição acho que não vai ter tanta dificuldade até porque sempre que eles precisaram atuar eles foram muito bem então eu estou bem tranquilo quanto a isso sim acho que qualquer um deles que o Micali optar tenho certeza que vai encaixar bem ali e o nosso desempenho vai se manter Adilson Rafael falou sobre essa questão da semana livre para treinamentos é a quinta semana que o Atlético entra dessa forma treinando focando apenas no jogo no fim de semana qual a importância dessa semana livre de treinos para a melhoria da equipe tem uma série de aspectos positivos é claro que a gente teve uma readaptação essa situação de jogar só final de semana então os treinamentos acabam mudando um pouco a gente estava numa sequência de dois jogos por semana menos treino então houve uma readaptação mas é bom para quem necessita de alguns trabalhos específicos tanto na academia quanto no campo a gente tem mais tempo para trabalhar para aprimorar e acho que o resultado tem sido bom a gente tem conseguido apresentar um trabalho um pouco melhor então vamos aproveitar mais essa semana agora e fazer o que o que a gente acha que é necessário para chegar bem de novo no final de semana o Adilson sobre o meio campo o Elias seu companheiro foi expulso não joga o que que muda vocês vinha tendo um trozamento o Mikali vinha colocando principalmente o meio campo nos últimos jogos uma mesma formação eu não sei bem o que pode mudar porque a gente tem a gente já tem uma forma de jogo encaixada sabe então eu tenho certeza que Elias desculpa Iago o Roger o Ralf por exemplo eles já eles têm esse entendimento porque eles treinam também aqui eles acompanham eles sabem o que está sendo feito é claro o Elias tem as características algumas bem específicas dele mas eu acredito que eles vão encaixar bem a gente vai tentar fazer o máximo para manter o padrão de jogo o equilíbrio e novamente fazer um bom jogo aí tentar ajudar quem for entrar então Adilson não sei se você acompanhou a polêmica do atacante Jô o gol de mão contra o Vasco a CBF decidiu colocar chamamos o árbitro de vídeo para analisar algumas jogadas o que você acha sobre isso? eu acho excelente porque eu lembro do jogo do Curitiba que eu fiz um gol eu faço pouquíssimos gols e eu acabei fazendo um gol totalmente legítimo e ali o vídeo teria me ajudado então eu sou totalmente a favor acho que essas injustiças aí que alteram muito o resultado do jogo interfere muito acho que é importante sim tem que manter tem que aderir isso aí